Esse aqui é meu professor Wanderlei. Esse aqui é meu parceirão. Muitos anos trabalham no meu cinegrafista, né? Cinegrafista é oficial do professor Wanderlei. Fizeram apesar de você agora na festa juniã. É um prazer, professor Wanderlei, fazer parte do seu circo de amigos. Isso, é uma honra toda minha. É isso aí, professor. Vamos trabalhar juntos aí. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.